Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, eu sou o professor Marinho e hoje gente estamos aqui com mais uma aula prática sobre ventiladores. Estamos aqui no quintal oficina aqui na casa do cliente, ele tentou desmontar gente, quebrou um fio aqui do nosso estatoso, nossa bobina do nosso ventilador ágil, como é que ele deixou? Desmontou tudo gente, tirou tudo, desmontou tudo, chave eletrônica, capacidade, desmontou tudo. Então aí vamos ver se a gente consegue fazer uma ressuscitação nesse aparelho. Eu vou mostrar a vocês o passo a passo como tentar recuperar essa bobina, como se recupera essa bobina gente, tenta não, vamos recuperar essa bobina. E vou mostrar a vocês o passo a passo, o vídeo pode ficar um pouco longo gente, mas vocês não se preocupe com o tempo do vídeo, se preocupem em aprender gente, cada vez mais se aperfeiçoalizar, para vocês se tornarem um profissional qualificado gente. Então vou mostrar a vocês o passo a passo gente, como vocês fazerem gente, esse conceito. Com o auxiliozinho gente, uma parafusadeirazinha, vamos tirar aqui gente, esses quatro parafusos, acho que ele tem aqui. Vou soltar aqui para vocês verem gente, esses quatro parafusos aqui ó. Com a ajuda da parafusadeirazinha, vou tirar. Com a ajuda da parafusadeirazinha. E aí Vamos lá. Viramos nosso eixo, nosso rolamento. Visualmente, gente, já estamos vendo o defeito aqui, que quebrou esse fio branco, gente. Turou aí na queda, como ele tentou lubrificar, não tinha como ele fazer. Esse fio branco aqui. Vamos fazer uma soldagem nele e fazer os testes para vocês verem, gente, o passo a passo. Vamos consertar essa bobina. Esse passo aqui. Eu vou mostrar a vocês o passo a passo. Vou soldar um fiozinho aqui, gente, para vocês verem. E vou fazer os testes. No estiletezinho, pego um pedacinho de fio, de preferência da mesma coisa. Vocês com estiletezinho, dão uma limpada aqui na ponta do fio. Para tirar o enrabre. O enrabrezinho. A oxidação do fio. E a solda pegar melhor. E limpamos também aqui o nosso terminal. Fazemos uma pequena emenda, gente. E vamos dar um pinguinho de solda aqui para vocês verem. Vamos mudar esse pinguinho de solda, gente. Vou colocar aqui a solda. Para a gente... Aqui, gente. Vamos pinguinho de solda para vocês verem, gente. Soldou, gente. Botei uma capinha isolante, gente. O auxílio de um multímetro digital, gente. Nós temos que testar agora os bornes do nosso aparelho. Olhem para o multímetro, gente. Não sei se dá para vocês verem. Vou colocar aqui em uma parte mais alta. Para vocês verem aí mais aberto. E aqui é oficial... É... Então, oficina, gente. É tudo improvisado. Para vocês verem aí... Que do fio cinza... Vamos testar os três fios simultaneamente para a gente saber qual é o capacitor, gente. Nós temos que testar assim. Testamos os três fios simultaneamente um com o outro. O que der a maior resistência ômica, gente, são os dois fios de um capacitor. E o que sobrar é o linha, gente. Então, vamos medir aqui para vocês verem. E olha aí no multímetro. Vou medir o fio... O fio branco com o fio azul, gente. Vamos medir aqui para vocês verem. Calma aí, gente. O fio branco com o azul. Vocês estão vendo que está dando a resistência de oito ohms. O fio branco com o fio cinza. Vocês estão vendo que está dando a resistência de doze ohms. E o fio cinza com o azul deu dezenove ohms. E o fio cinza com o azul deu dezenove ohms. Indicando que a resistência maior, gente, é os dois capacitores. Então, os capacitores aqui é azul e cinza, gente. Branco linha. Vou mostrar a vocês também fazendo um pestizinho, gente. Na série, para vocês verem. Vou pegar um chicotezinho aqui. Na nossa lapidazinha série. Na série, gente, já é diferente. O que der menor luminosidade são os dois fios do capacitor. Preste bem atenção aqui na lâmpada. Vou mostrar aqui para vocês verem. Vou botar a lâmpada aqui, gente. E vou testar aqui para vocês verem. Vou separar aqui para ficar melhor. Não se preocupe com o tempo do vídeo, gente. Se preocupe em aprender. Preste bem atenção. Olha a sériezinha aqui, gente. Acendendo, gente. A série. Um minuto. Espera aí, gente. Deixa eu ver se esse cabo aqui é tudo improvisado, gente. Efeitozinho aqui nesse danado, né? Estava ligado errado, gente. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Tem muita turma. Pronto, gente. Consegui desenrolar a guerra. Vamos lá. O cinza e azul que eu disse que eram os dois capacitores que deu a resistência de 9 ohms. Olha a resistência da lâmpada, gente. Ela é bem mais fraca. Agora com o branco. Você vê que é mais forte a luminosidade. E o branco com cinza. Azul com cinza. Baixa a luminosidade. E não pode dar para a carcaça, gente. Vocês encostam em um dos fios e não pode dar na ferragem. Isso aí. Não pode fazer isso. Entendeu? Mais uma vez testando. Branco com cinza. Olha a luminosidade da lâmpada. Branco com azul. Olha a luminosidade da lâmpada. E agora olha a lâmpada azul e cinza. Deu menos luminosidade indicando que são os dois fios do capacitor, gente. Então, gente, aqui está a sacramentada. Não é isso? Deixa eu ligar aqui a nossa série. Putar aqui no cantinho. E vamos religar nosso ferro de solda. É tudo no improviso, gente. Aqui é a oficina quintal. Aqui na casa do cliente a gente tem que se virar como tem. Botar aí. E vamos lá. Identificamos, gente, quais são os fios do capacitor. Vamos para a segunda etapa. Nosso eixo, gente. O auxílio de uma escovinha. Damos logo uma limpadinha. Viramos esse excesso da poeira. Damos uma sopradinha. Até para desobstruir os buracos. Rolamento, gente. Já vem pré-lubrificado de fábrica. Não tem muita importância da gente estar lubrificando. Ele já vem pré-lubrificado de fábrica. Mas vamos dar um olho, né, gente. A gente, com o auxílio de um atlubizinho, dá um atlubizinho. A gente limpa direitinho. Tem aqui nosso paninho. Nosso paninho aqui. A gente limpa direitinho, gente. Olha. Uma bisnaguinha de óleo, gente. Dá um óleozinho aqui, já que limpou. Dá uma rodadinha. Lubrificando ele, gente. Com o paninho, tira o excesso. Para evitar a poeira, gente. O que vale é que entrou. Pronto, gente. Rolamento lubrificado. Vamos montar, né, gente. E, gente, eu vou colocar aqui uma presilhazinha para dar uma segura sozinha, gente. Muito fininho. Eu estou meio cego, gente. Pronto, gente. Coloquei a presilhazinha para não se soltar. Bonitinha, organizada. bonitinho. Vamos montar, gente. Vamos colocar o parafuso, gente. E aí E aí E aí E Pronto, gente Colocamos o nosso Apalido no local Vamos ligar agora, gente Nosso drivezinho Nossa chavezinha eletrônica Ela composta de dois fios E um potenciômetro, gente No nosso cabo de força Colocamos o fio aqui Pelo buraquinho, gente Vamos um nozinho Uma perna do cabo de força, gente Vai para a nossa chavezinha eletrônica Vamos dar uma saldinha, gente Para vocês verem Passa a passo E aí Vamos lá. Se ele der uma fitazinha crepe, gente, nós vamos insolar o fio. E a outra perna, gente, do potenciômetozinho, ele liga no fio branco, gente, no linha. Damos uma saudinha, gente. Damos uma saudinha aqui para vocês verem. Desperta aí. Sudei, gente. Vamos botar uma fitinha. Soldando a chave, gente. Agora vamos soldar o capacitor nos dois fios que eu falei para você, o cinza e o azul, gente. Esse aqui. O drive no branco linha, ligado no cabo de força da tomada. Ligado na tomada, o branco na perna da chave e a outra perna da chave no branco. Agora vamos ligar o capacitor, gente. Esse capacitor, gente, tem que ser de cinco microfares. E capacitor de fase, viu, gente? Vamos dar uma saudinha para vocês verem. Soldar a outra perna, gente. Pronto, gente. Soldei. No cantinho. Solda aqui também. Assim, gente. Capacitor azul e cinza. Menor resistência ohmica. Maior resistência ohmica no multímetro e na série menor luminosidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o nosso capacitor aqui Gente Fica presinho aí Um detalhe gente que eu esqueci Ligar o fio do capacitor no linha É o cinza Vou ter que fazer de novo Desculpa aí Ficando assim gente Antes de soldar Vou colocar aqui a hélice Para ver o sentido do motor Se ficou certo Vou colocar aqui na nossa série E testar Vocês estão vendo que a série está tendo luminosidade De proteção que está funcionando Fraca Alta Já posso colocar direto Para dar uma olhadinha Para ver aqui Deixa eu desligar aqui gente Para dar só um top Para eu ver Certo Aí está certo É o cinza mesmo Então Vamos dar a nossa soldinha Nossa soldinha aqui Pronto Soldado Vamos isolar Ficando assim gente A ligação Capastou 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 Cinza E azul Linha que vem da chave eletrônica Branco Vem do cabo de força E a outra perna do cabo de força Jampeado com O cinza Do capacitor Na função horária Vou dar mais uma apertadazinha Aqui nesse parafuso Gente Vamos colocar a nossa grade dianteira E nosso copo Vamos colocar o capacitão aqui de novo É tudo no improvisamento Aqui é oficina quintal Estamos na casa do cliente Temos que desenrolar a guerra Mas vai para o seguro Que tal Olha o dramedzinho Encaixá-lo aqui Temos que desenrolar a guerra Aqui Temos que desenrolar a guerra DRoantz gota Pr Wakei Tomei Vamos lá. Pronto gente, fechamos o nosso bicho. Vamos colocar agora a hélice. Vamos ligar novamente na série, gente, para a gente ver como é que está. Vamos ligar agora direto, gente, para a gente ver como é que ficou. Olha aí, gente. Nosso bicho funcionando, ressuscitado, velocidade baixa, alta. Correio para o abraço, gente. Olha aí. Super silencioso, ventilando bem, gente. Uma maravilha. Então, gente. Essa é a maneira, gente, de consertar uma bobina de um ventilador ágil. Fazendo os testes, saber quais são os fios de capacitor. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, demonstrativo só como ligação do fio do capacitor do ágil. Mas é dessa mesma forma. Pode colocar a grade, gente, e correr com o abraço. Certo? Então, amigos, quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo, gente. É isso aí, galerinha. Espero ter ajudado. Professor Marinho merece esse like porque tem resolvido mais um defeito. Ventilador todo desmontado. Agora está novo zero bala, gente. Fui, galerinha. Dá aquele like. Se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Professor Marinho está se despedindo. Fui, galera. Fui, galera.